Ih, amor, lugar na primeira e primeira temos só. Opa, amigo, melhor não sentar aí, não, viu? Mas porque tá reservado? É que ele mexe com quem senta na frente. Melhor sentar um pouquinho mais pra trás. Ah, é verdade, é verdade. Ele brinca com quem senta na primeira fila, Jorvinho. Sim, mas brinca é show de humor, é pra brincar. Ele brinca, a gente brinca de volta, é assim. Nada disso. O último cara que sentou aí, saiu do show chorando, tá fazendo terapia até hoje. A Bilolô ficou maluca. Isso é mimimi, é coisa de gente que fica problematizada. Não, mas aí, brincar é uma coisa, mas a pessoa sair assim, do jeito que ele falou, eu tô até com medo, sei lá. Amigão, você é o quê? Vem aqui toda semana pra ser o Galvão Bueno do show? Pelo menos de 15 em 15 dias eu tô aqui, tô aqui sempre. Gosto muito do trabalho desse rapaz. Sim, mas você é tão ruim assim, você vem fazer o quê aqui? Meu irmão, é só sentar atrás, meu lindo. Já falei pra vocês, tô falando porque eu fiquei com pena. Casal ainda é pior. Não, senta aí. Por que casal é pior? Ele humilha. Não humilha, o que ele quer falar é falar que eu sou corno, que você não trabalha. Coisa de humor, é brincadeira. Nada disso, ele chuta mesmo. Chuta? Chuta da voadora, dá murro no ovo, solta radugues, joga água nas pessoas. Teve um dia no teatro Casa Grande que ele mijou na cara de um marido. Outro dia ele soltou um morteiro 12 tiros num casal de noivo que tava aí meia e onde vocês estão, chamaram de morteiro cumpadre Washington. Entendi. Na hora que ele soltou fez... Conte aí, 12 tiros, uma zoada da porra. Na quinta fileira tem lugar, você acha que é melhor na quinta fileira? É melhor, na quinta fileira é bom, você vê o show assim com a dinâmica maravilhosa. Vamos lá então. Olha, só toma cuidado se for no banheiro, vô porra. Ué, não pode ir no banheiro? Não, porque quando levanta pra ir no banheiro tem que fazer esse caminho aqui pelo meio da plateia. Já chama a atenção dele, ele já mira na pessoa. Já mira? Mira e faz o quê? Piada. Não, ele atira de revólver. Com bala de revólver? Ele atira, meu filho. Teve um dia que uma mulher foi trocar a fralda de uma bebê que tava chorando. Ficou paraplégica, deu bem na espinha da mulher. Eita, cara. Pega, desceu aquele caldinho aqui da célula das troncas. Pior de tudo é que depois ele tem um set que é 30 minutos só com piada de deficiente. Meu Deus, e como é que você faz pra ir no banheiro? Ah, meu amigo, já instalei aqui meu kit, cosplay de Bolsonaro. Já cago e mijo na bolsa de cocô direto. Aconselho vocês a fazerem a mesma coisa. Tô com medo e nojo. Tô com medo e nojo. Meu Deus, vai começar, hein? Cuidado pra vocês não falarem que vieram de longe porque o último cara que falou que era de Roraima tá no corredor do Sul zaguei até hoje. Bora, pô. Vai pra lá logo. A gente mora no Leblon. Vamos embora. Eita, pô! O que aconteceu? Ele era calmo. Quem aqui veio de longe? Ninguém? Ninguém de longe? Você? Botafogo? Bairro time? Vocês aí, ninguém de longe? Tipo, Manaus, Paraíba, Roraima? Não? Casal? Tem certeza? Olha lá, hein? Irmãos? Tá bom. Você faz faculdade? Estâncio? Não? Até também tá devagar a peça, hein? Puta merda. Filha da... Filha da puta! Filha da puta!